Ana Cristina Santos, qual que é a pauta de hoje? Bom dia. Olá Israel, olá a todos que acompanham o TVC Agora. Pois é, hoje estamos aqui, como de praxe, toda terça-feira, acompanhando as sessões do Legislativo de Três Lagoas. Hoje uma sessão ordinária, como acontece tradicionalmente às terças-feiras. Uma sessão tranquila hoje, sem nenhum projeto de grande relevância aprovado. Hoje os vereadores aprovaram aí uma moção em homenagem ao diretor do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Caldeirão, que será agraciado com a medalha Ruth Roberta de Souza. É um título que foi criado pela Câmara Municipal, que faz homenagem às pessoas que prestam serviço em prol da sociedade. Hoje eles resolveram então aprovar esse projeto, inclusive de autoria do vereador André Butencur, para homenagear o diretor do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Caldeirão. Além disso, os vereadores também usaram a tribuna para fazer as suas indicações, seus requerimentos, como sempre ocorre todas as semanas. E hoje o trânsito foi um dos assuntos bastante debatidos aqui na sessão. Vereadores cobrando uma melhor sinalização em algumas ruas da cidade, falando sobre essa questão de acidentes que têm acontecido com muita frequência e pedindo inclusive campanhas educativas. A gente sabe que isso tem acontecido com frequência, nós inclusive temos noticiado várias campanhas educativas que o Departamento Municipal de Trânsito tem realizado na cidade, mas ainda assim a gente sabe que essas campanhas educativas não têm sido suficientes para evitar os acidentes de trânsito que têm acontecido na cidade. A gente sabe que Três Lagoas é considerada uma cidade bem sinalizada, a administração municipal tem investido inclusive em mais sinalização, na mudança de direção de algumas ruas, visando justamente isso, evitar esses acidentes de trânsito. Mas é claro que é importante que o condutor respeite essas sinalizações. Então hoje é que na sessão da Câmara a questão do trânsito em Três Lagoas foi um dos assuntos debatidos. Lembrando que agora a partir do dia 1º de maio, a partir de amanhã, o mês de maio, ele é o mês voltado para a conscientização no trânsito, é o mês de maio amarelo, em que campanhas acontecem em todo o Brasil, porque é um mês dedicado justamente para se falar bastante sobre o trânsito. No mais, foi uma sessão tranquila, amanhã feriado, né? O pessoal meio que já no ritmo aí de feriado, e a sessão volta na outra semana, na próxima terça-feira. Eu volto aos estúdios com vocês, Ael. Obrigado.